Olá pessoal, uma boa semana a todos vocês. Pessoal, hoje o que eu quero falar é sobre essa planta que eu sempre considerei essa planta muito bonita. Na minha opinião, é a melhor planta para a gente colocar em jardim. Olha, eu quero mostrar para vocês o que acontece. O agapanto é uma planta muito fácil de cuidar. Olha, aqui eu tenho a azul, que está na floração agora. Depois, gente, eu tenho também a branca. Olha que linda! Gente, é uma planta muito fácil. Na verdade, ela vai por si só. E também tenho essa aqui. Olha, os cachinhos, gente. Eu acho ela linda para mim. Na minha opinião, é a melhor planta para jardim. Quase ainda necessita de água. Olha, e quando acaba, assim, no caso, a floração, gente, a gente vem bem aqui, assim, no pezinho dela e corta, né? E daí a gente fica com toda essa folhagem, né? É muito exuberante. É uma folhagem muito verdinha. E é uma planta, assim, de muito... A manutenção dela é uma manutenção muito fácil de fazer. É uma planta simples, gente, que não necessita de muita água. E tem uma outra coisa também. Ela é uma planta que atrai muito beija-flor. Eu estou tentando filmar uma beija-flor que vem todos os dias aqui no jardim para chupar, né? Assim, o néctar aqui, né? Da florzinha. Mas ainda não consegui, gente, pegar esse momento, a imagem, entendeu? Gente, é muito bonita. Se você tiver jardim, também é uma planta que dá certo de você colocar em vasos. Em vaso também ela fica super bonita. Gente, está ventando um pouquinho aqui, viu? É tão difícil para mim filmar no jardim por causa do vento. Mas, olha, eu coloquei em toda a extensão aqui do jardim. Eu estou quase terminando o jardim. Logo eu vou estar mostrando para vocês, olha. Em toda a extensão do jardim eu coloquei essa planta, agapanto. Na verdade, eu comprei algumas mudas. Depois eu mesma fui tirando das toceiras e fazendo novas mudas. Olha aí, pessoal. Uma planta muito bonita mesmo. Se você tiver jardim, pode estar colocando ela que você vai ficar bem feliz, muito satisfeita. Pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado. E que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.